Olá pessoal do Filtuano, das professoras Daniele e Luciana. Vamos pegar o nosso livro de ciências e começar as correções, colocando na página 52. Número 1. Registre nas linhas o que existe no céu e o que você já viu no céu. A resposta pessoal. Vou dar a minha resposta como exemplo. Eu já vi no céu nuvens, lua, aviões, pássaros, sol, planetas, helicópteros, constelações e muitas outras coisas. Certo? Agora vocês escrevam no livro de vocês o que vocês já viram no céu. Os itens registrados na atividade anterior que você gostaria de conhecer com mais detalhe. Bom, eu gostaria de conhecer a lua, né? Pra saber como é a vista da terra, lá da lua, como é a lua. Eu gostaria de conhecer a lua. Agora, um momento de observação. Observe e registre como é o céu durante o dia. Bom, o céu durante o dia tem uma tonalidade de azul claro, montanhas brancas, né? Iluminado pelo sol com seus cais solares. À noite, o céu é escuro, com as pontes brilhantes que são as estrelas, né? A lua é bem visível à noite. Correto. Agora vamos refletir sobre as questões em seguida. O sol aparece durante o dia? Sim, ele aparece durante o dia. Por quê? Porque o movimento de rotação faz com que ele nasça e se põe. Onde está o sol à noite? O sol à noite está iluminando a outra parte do planeta. E a lua? Por que alguns podem ter desenhado a lua no período do dia? Porque às vezes a lua é visível durante o dia, principalmente quando ela está minguante ou crescente. As nuvens, elas estão localizadas mais abaixo ou mais alto que a lua? E as estrelas? Elas estão localizadas mais abaixo. E as estrelas estão presentes no céu apenas à noite? Não. Onde elas estão durante o dia? No céu. Só que o sol, com sua claridade, com seus raios solares, né? Com seus raios solares ofusca o brilho das estrelas. Então, elas não são perceptíveis. Elas não são percebidas durante o dia. Somente à noite. E que elementos estão mais próximos de nós? O sol, a lua ou as nuvens? As nuvens. Sabe por quê? Porque as nuvens, elas ficam na camada troposperna, né? Que é uma das camadas da atmosfera. Certo? Vamos para a próxima página. Próxima página 53. Onde temos um texto que fala sobre o sol. O texto indica fenômenos da natureza que ocorrem a partir da posição do sol. Identifique no texto quais fenômenos estão relacionados a partir da posição do sol e também da posição da terra. O 1, movimento de translação. O 1, movimento de translação. O 2, movimento de rotação. O 3, as expressões do ano. Retire o texto a parte que confirme a resposta da atividade anterior. Mas, quando se alegra, o sol fica maior que uma bola de futebol. O movimento de translação. O sol está sempre ali no céu. A terra que faz para o céu. Movimento de rotação. Às vezes, ele fica no Japão e só volta quando chega o verão. As expressões do ano. Vamos para a página 54. Identifique em cada imagem os elementos utilizados pelo homem para sua orientação. Em seguida, se cuide o que foi desenvolvido mais recentemente. Temos aí o sol. Temos o cruzeiro do sul. Temos a bússola. E temos o aparelho GPS. O mais recente foi o aparelho GPS. Um beijo. Fiquem com Deus. Se cuidem. Tchau.